E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Alícia e hoje eu vou mostrar a vocês as diferentes agulhas que existem no mundo do Mega Hair. Eu recebo muitas dúvidas em relação a que tipo de agulha usar, qual o nome das agulhas, então hoje eu vou mostrar a vocês todas as agulhas que tem, pelo menos as agulhas que eu tenho, as agulhas que eu uso e o nome de cada uma delas e para que elas servem. Então eu vou começar por essa agulha aqui. Que é a agulha sem ponta, estão vendo? Ela não tem ponta, ela não fura. Essa agulha é muito usada tanto no método de ponta americano, apesar de eu gostar mais da outra que eu vou mostrar a vocês mais à frente, mas ela é muito usada também no método entrelaçado. E você encontra essa agulha normalmente em lojas de aviamento, armarinhos, essas lojas assim. De material de costura. Essa outra agulha que eu vou mostrar a vocês é um tipo de agulha que eu não uso. Eu tenho porque eu ganhei junto com outras agulhas, que é uma agulha normal, mas ela, pra mim, ela não serve. Ela é muito grande. Essas agulhas que normalmente se usa em tapeçaria. Eu, particularmente, não gosto dessa agulha, porque ela, além de ter ponta, ela é muito grande e fica difícil trabalhar com ela. Eu, particularmente, não gosto, mas há pessoas que usam ela sem problema nenhum. Então, a outra agulha que eu vou mostrar a vocês é essa daqui. É a agulha curva. Essa daqui, gente, eu uso ela no método entrelaçado, método de ponta americano, aquele método que eu já mostrei aqui no canal, onde eu faço os pontos de fixação com o microlink e depois venho costurando a tela. Uma espécie de ponto americano, mas não é exatamente esse nome. Então, eu gosto muito dessa agulha aqui, pra trabalhar com esse método. E você também encontra ela em armarinhos, tá bom? Armarinhos, lojas de aviamento, materiais de costura. Ela é facilmente encontrada. Existem algumas agulhas dessas, assim, curvas, mas sem ponta. Aqui na Alemanha, eu não consegui encontrar, e é que eu tinha. Eu perdi, então, eu só tenho essa daqui. E essa outra agulha aqui, eu também uso bastante. Ela não é uma agulha reta, mas também não é uma agulha curva. Vocês podem ver, tá vendo? Ela é um pouco diferente. Eu também gosto muito de trabalhar com ela pra fazer os mesmos métodos de entrelaçamento, ponta americano. E o bom dessa agulha aqui, é que ela não tem ponta. Diferente dessa outra aqui, que eu tenho a curva. Porque ela tem ponta. Ela é diferente. Ela não tem ponta. Eu gosto muito de trabalhar com ela também. Essa daqui, eu comprei em um site da China. Já tem alguns anos. Eu comprei algumas. E ainda tenho essa outra agulha aqui, que eu gosto de trabalhar com ela pra vários métodos. É a agulha peixinha. Com que método eu trabalho com ela? Pra fazer acabamento no italiano. Aquela parte da frente que eu tenho no vídeo aqui no canal mostrando. Eu uso ela pra trabalhar com microlink. Eu uso ela pra fazer diversos tipos de acabamento. Então, você consegue encontrar ela pra comprar com o nome de agulha peixinho. Ou agulha laçadeira. Eu gosto muito de trabalhar com ela, porque ela é grande. E ela cabe vários microlinks. O que facilita muito o meu trabalho no Mega Ré. Então, se você já está gostando desse conteúdo ali, clique em curtir aí, nesse botão de curtir. Comente aqui no vídeo quais os tipos de agulhas que você usa, ou você usou. Ou que você gostaria de comprar pra trabalhar com o Mega Ré. Se inscreva no canal. Não se esqueça, porque isso é muito importante pro crescimento do canal. Me motiva a postar novos vídeos. Tá postando sempre coisas novas. Ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui no canal. E também me siga nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, com o mesmo nome, Lee Cardoso de Tudo um Pouco. Essa é a agulha que conhecemos como agulha de crochê braids, ou agulha travagancho. Como o próprio nome já diz aqui pelo ganchinho. Ó, tem uma partezinha do ganchinho aqui. E aqui tem a pontinha dela que a gente fecha. Essa é a agulha travagancho, ou agulha de crochê braids. Ou também conhecida como agulha remalhadeira. Se você for procurar em casas de aviamento, casas de tecido. Essa agulha eu uso pra fazer acabamentos mais finos, ou crochê braids. E pra colocação de microlink no cabelo também. Só que eu não uso muito ela porque, como ela tem essa partezinha aqui muito pequenininha, só cabem uns dois ou três microlinks. Então eu prefiro aquela outra que eu mostrei anteriormente, porque me facilita mais o trabalho. Essa outra agulha aqui também é uma agulha travagancho. Vocês podem ver que ela tem esse ganchinho e tem essa partezinha que fecha e abre. Porém, ela é bem maior. Ela não tem como usar pra colocação de microlink pelo tamanho dela. Mas ela é excelente devido ao tamanho dela pra colocação de crochê braids. Pra mim, pra crochê braids, essa daqui é bem melhor do que aquela outra que eu mostrei anteriormente. E ela normalmente você encontra mais em lojas que vendem cabelo. Eu nunca vi vendendo desse tipo de agulha aqui nessas lojas de aviamento. Essa outra agulha aqui, deixa eu mostrar pra vocês mais pertinho. Ela não serve pra colocar microlink, mas ela serve pra retirar microlink. Sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como usar ela, porque ela é excelente pra retirada do mega ré de nó italiano. A gente coloca ela perto da amarração, passamos ela assim e ela já corta. Porque essa partezinha dela aqui é tipo uma faquinha. Então o que você passa assim, ela já vem cortando. Entende? Ela não tem risco de cortar a cabeça da tua cliente, não. Ela corta somente a linha ou lasteque que tá passando aqui pelo meio dela. É excelente pra retirada de mega ré de nó italiano. Ou então pro ponto americano, quando você faz com lasteque. Essa agulhinha aqui é excelente. Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!